Música Nossa, estou gostando muito dessa scooter Citicom 300i Muito ágil no trânsito Eu gosto muito de scooters Acho que elas são Uma solução muito boa para o trânsito Não importa a hora que você Pega as ruas de São Paulo Sempre tem trânsito Então A scooter Acaba sendo uma solução Segura sim Que as pessoas respeitarem cada vez mais Não só a scooter Mas a motocicleta de maneira geral Assim como as bicicletas Eita Olha, o cara me atravessa Meu Deus do céu Tanto lugar para atravessar O encaixe dos pés é gostoso Inclusive eu fiz uma viagem Uma pequena viagem, né? Na verdade Foi fora de São Paulo Mas Não foi bem uma viagem Mas Enfim Peguei a estrada Fora alguns quilômetros Eu vou colocar Aí no mapa Para vocês verem É O poteiro interior Já ali Lá perto de Jundiaí Inclusive Eu nem sabia Que teria um trecho Com estrada de terra Ainda bem que esse scooterzinho aqui é valente Bom, o vídeo está chegando ao fim Mas antes Eu vou responder as perguntas Que eu recebi nas redes sociais Sobre a CityCon 300i Bom, vamos lá O Paulo Martins Perguntou assim para mim Tem peça de reposição? Tem assistência técnica? A gente ouve falar mal disso Bom, Paulo Eu acho essa pergunta super válida Realmente uma preocupação Para quem compra um carro Uma moto A questão da assistência técnica Das peças de reposição Eu falei com a assessoria de imprensa Da DAFRA E eles falaram que tem sim Bastante assistências técnicas No Brasil todo Tem peça de reposição Então eu acho que Se essa é a dúvida Tem sim assistência técnica Fica tranquilo A DAFRA não vai sumir amanhã E você não vai ficar sem peça Para a sua CityCon Ou para a outra motocicleta da DAFRA A Fabiola também no Instagram Ela perguntou para mim Como é a condução dela? Fácil? Autonomia? Bom, Fabiola Obrigada pela sua pergunta Eu adorei pilotar a CityCon 300 Essa motoneta valente Eu posso dizer assim Ela encarou buraco Ela encarou Até ruas de terra Ela encarou Eu imaginei que ela poderia ser um pouquinho pesada Difícil de pilotar no corredor Mas não Ela é muito leve O banco é muito gostoso Então tenho certeza Que se você busca conforto Ela é recomendada para você Sobre a autonomia Eu andei tanto na cidade Como na estrada Ela fez algo em torno de 20 21 km por litro Então Ela é econômica Bom, tem outra perguntinha aqui Adriele Amorim Pergunta assim Nesse caso Eu queria saber Tanto essa DAFRA Quanto a PCX São bem robustas A Lidia é um pouco menor No caso eu quero saber Para a Lidia Ela tem um bom equilíbrio E na hora de pôr os pés em cima Qual a mais rápida e eficiente? Adriele, obrigada pela sua pergunta Realmente não tem como comparar A CityCon 300 com a Lidia Ela é bem mais robusta Assim Como você pode ver O banco é muito grande Ele é muito confortável Além disso As rodas são maiores Então Nos buracos de São Paulo Nos desníveis Ela traz mais segurança Também para a estrada Eu acho que a CityCon 300 Ela te possibilita você viajar Fazer viagens curtas Por exemplo Com muita segurança E nem se compara Você viajar com uma Lidia Também colocou E na hora de pôr os pés em cima Qual a mais rápida e eficiente? Bom Eu não sei a sua altura Adriele Mas você pode ir em uma concessionária Você pode subir na moto Fazer um teste ride Eu acho que é super válido Você sentar na moto E sentir como que fica A ergonomia Bom Em relação Se você perguntou Qual que é mais rápida Nossa 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 Com certeza A CityCon Se você está perguntando Em relação a Lidia Em relação a PCX Você pode olhar nosso teste Lá no site Mulheres de Moto www.mulheresdemoto.com.br E na parte de avaliações Você vai ler O teste que a gente fez Da PCX A maioria das mensagens A maioria das mensagens Foram de elogios Para a CityCon A Monique Paulinha Sabrina A Grazi Colocou que tem há mais de dois anos Está amando A Cláudia colocou Tenho uma Amo Só que as peças São muito caras Em relação às peças A Raquel Costa Também fez uma observação Ela colocou que a moto é linda Porém o grande problema É difícil de encontrar A carenagem Pastilha Pneu Óleo E etc Outra pergunta que eu recebi Aqui no Facebook Foi do Heitor Ferreira Uma pergunta super importante Que diz assim Amanda Gostaria de saber Se vale a pena trocar Uma CityCon sem CBS Por uma mais nova Com CBS O sistema funciona De forma efetiva Obrigada Obrigada a você Heitor Pela sua pergunta Muito útil Inclusive Esse modelo Que eu estou testando É com CBS Eu entrei em contato Com a Dafa E a Dafa Falou que sim Que o modelo Com CBS É muito mais eficiente Do que o modelo Sem CBS Ponto de melhoria Se o espaço interno Debaixo do banco Da CityCon 300 Fosse maior Seria uma motoneta Perfeita Muito obrigada Por assistir o vídeo Um outro beijo E até a próxima